Eu queria apertar o botãozinho lá, na moral… Ah, eu ia também, mano. Na moral… Vamos ver como é que é isso daqui, mano. Eu sou o quê? Eu sou co-trabalhador, tá? Ah, olha aí, gente! E aí, família? Shhh! E aí, pessoal? Como é que joga? E aí? Caralho… Esse aqui é o meu… Ah, tem que fazer as tarefas, mano. O que que eu faço com esse cartão aqui? Enfia no cu? Ai, voltei. Fala com o meu pai aqui. É… Caralho, tem um carrinho no Rocket League! Ai, meu Deus! Tem o Rocket League! Mano, é realmente o quadro do Alan esse aqui. Isso aqui? Onde que enfia o cartão? Vocês viram? Como é que trabalha, cara? Caralho, tem carinho no Rocket Foda-se. Eu sou streamer, eu não sei como é que funciona. Eu sou o chefe de geral. Eu vou fazer as missões. Mas qual? Quando é que eu vou saber qual que é a minha missão? Ah, aprendi qual que é a minha missão. Aprendi qual que é a minha missão, mano. É. Pisso. Gente, aprendi qual que é a minha missão. Pô, precisa meter a hashtag? Ah, tem que meter a hashtag também, mano. E aí, ô Cap, o que que você tá fazendo? Onde, onde, Fabiano? Ih. É, porque teve reunião já, mano. É o Cap, que apertou, mano. E o Fá, o Fá e o Pitty morreram, mano. É o cara, o Pitty morreu. Gente, só chamei essa reunião porque a Luana do RH ligou pra mim agora há pouco, tá? Falou que o Dino e o VX derramaram água lá no bebedouro pra passar um pano. Passar um pano, derramei mesmo. Derramei. Olha, eu... Pô, tinha dois cadáveres ali no corredor ali, mano? Eu não queria falar nada, mas eu recebi uma informação de que o Cap andou quebrando uns fones aqui da empresa. A Luana não falou isso pra mim. É. Olha, eu fiquei sabendo que ele contou. Sumiu o fone do fone de trabalho hoje, hein? Morreu dois, cara. O Fá e o Bitty morreram. Morreram? Morreram. Ô, cês viram que o passarinho bateu na porta de vidro lá da entrada, mano? Tava fazendo de som só. Cadê o passarinho? Onde cê tá vendo passarinho, mano? Eu olhei o passarinho também. Que idiota, mano. Ah, tá a beijar essa tarefa. Ah, mano, o passarinho tava voando, batendo a porta de vidro, mano. Ai, que me volte aí. Acho que o Fabiano tá… Ó, mas morreram dois, hein. Eu dei skip também, eu dei skip. Mas você votar em quem? Eu votei em alguém. Eu votei no Fabiano porque ele falou do passarinho, mano. Os gatos ficam entrando, saindo, mano. O passarinho bateu no vidro, a culpa nem é minha, mano. Dificuldade, viu? Eu votei no Fabiano também, então. Ah, eu vou votar no Fabiano também. Ah, cara. Eu votei no Fabiano também. Vocês estão votando no Fabiano? Vocês votaram mesmo no Fabiano, cara! Eu votei, mano. Ninguém foi demitido, não. Não, tá tudo dentro. Ninguém foi demitido. Ah, que legal. Tudo bem, tudo bem. Que legal. Ninguém foi demitido, ninguém foi demitido, mano. Ainda bem, mano. Eu precisava desse lugar. Mano, mas tem as tarefas, com quais são as tarefas? Aperta a tab, Zé Ruela! Ixi, ele nem me ouviu, eu acho, mano. Sai daqui, Dino! Sai daqui! É ele! Não é ele! Não sei! Não sei, cara! É ele! E como? Como? É você! Ele tá cantando na mão? Ele tá... Ai! Eu morri! Calma aí, eu morri! Eu morri, cara! Quem que me matou foi o Dino? Alô, alô, alô? Eu morri! Alô! Alô, alô! Eu, eu! Tô falando telefone aqui, Dino. Calma aí, só me dá um minuto. Alô, alguém me ouve? Não, eu perco o microfone quando eu morro? Caralho, cara! Não entendi, foi porra nenhuma, mano. E o VX? Alô! Deixa eu grampear aí, mano. Pode sair mesmo, pode... Ai, ai, que isso? Ué, que aconteceu? Nossa senhora! Perdei! Nós ganhamos! Nossa pia, cara. Nós ganhamos! Ae! A grampiada na cara do Alô, que ele ficou até triste ali, mano. Tinha dois. Era dois, vocês não pediram pra botar dois? Não chegaram pra mim pra botar dois? Agora tá em choque, caralho! Vou botar um. O Alô teve uma pôrda na cara, velho. Ele ficou grampiado, que ele tomou na cara ali, mano. Emy! Cara, o Alô... Demorei 15 minutos pra descobrir que eu morri. O cara tava andando o jogo. O Alô, ele foi muito engraçado, morriu no cara. O Alô, ele foi muito engraçado, morriu no cara. Caralho! Ó, agora é um impostor só, hein. Repito, um impostor só. Só tem um impostor agora? Eu sei, mano. A gente é uma empresa de... A gente fabrica palmilha de sapato. Palmilha de sapato. É isso aí mesmo, mano. O cara tem que fazer um lanche? Pão... 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 Onde que eu achei alface? Ah, ali. Alface... Cadê bacon? Bacon... E queijo. E aí, quer um lanchão? Alguém quer um hang aqui, ó? Vai um lanchinho, vai um lanchinho, vai um lanchinho, vai um lanchinho. Caraca, tem como dar tiro nos outros? Ah, ah. Quem guarda alface ali? Alguém, né, mano? Ei, mim, você quer ir embora? Eu não sei o que eu tenho que fazer. 3, 2, B. 3, 2, B. E cadê os outros rádios? Cadê os três rádios? Ah! 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 Entendi. Entendi. Tá, falta uma sala só. Move a câmera? Ah, é, chat. A câmera, cara. Vocês não tão vendo, né? Especi, mano. É que eu não tava apresentando o chat. Tô tentando entender o jogo. Boa tarde, príncipe. Tô tentando entender a gameplay aqui, entendeu? Agora sim, mano. Lox, vai lá pelos E7. Larissa, vai lá pelos 30. Jogo é sobre o quê? Samurai, mano. Vexi. Vexi. Vai, Paulo. Você viu, né? Mano, ninguém faz as tarefas, mano. Eu fiz quase... O Alan morreu de novo. É, Paulo, você pegou, hein? Eu, Cap, Vexi e mais alguém. Todo mundo junto. Não tem como ser nós, não. Gente, foi eu que fiz tarefas. Falei, cara. Isso, ele perdura a mulher, hein? Eu quero o Alan. Cara, eu saí do corredor. Agora morreu. Caraca, deixa eu falar. Cara, eu já fui 37. Larissa, já tinha. Deixa eu ver o que eu falar, mano. Eu que importei o corpo do Alan, velho. O corpo do Alan estava dentro de um banheiro. E a última pessoa que eu... Tem que ter um segurança pra ter graça? Cara, eu nem sei o que é segurança. Eu nunca joguei esse jogo. Ele quem? Hum... Vexi é bandido! Mas eu tava perto... Eu tava todo perto de vocês. O Bilt acabou de falar, mano. É o Paulo. Eu nunca confiei nos contadores, mano. Então aquela... O Vexi é o Paulo, Luiz. O cara já falou que o corpo do Alan tava fora no banheiro. Ah, pra botar um segurança, eu vou botar um segurança. Então, acontece que foi um chute, né, e acabei acertando, infelizmente. Aí agora eu tô suspeito. Eu não vou, rapaz. Mano, eu senti o cheiro podre, eu senti o cheiro podre. O Fabiano não foi, porque ele tava empacotando as palmilhas 44 que vai pra... Não, mas ele tava junto. É verdade. Ele tava junto. Eu tirei uma foto, ele tava mandando palmilha pro Sri Lanka. Em Sri Lanka, hein. Então, o que vocês querem fazer? Vocês querem... Eu vou ter um cafézinho. Eu vou ter um pau, isso aí, velho. Vocês querem... Mano, o Dino é sempre o terceiro impostor, né? Não tá nem sentido, velho. Dois impostores... Que alto. Dois impostores e um segurança fica bom. Boa, boa, boa. É pra gente ter uma noção. Botaram em mim, mano. Não era só ele. Não era, não. Ele tava falando a verdade, gente. O cara saiu voando pela janela, mano. Ô, seus gatos. Ô, seus gatos. Pronto. Fiz minha tarefa, mano. Acabei todas as minhas tarefas. Ai, mano. Pronto. Terminei todas as minhas tarefas. Eu sou uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do bem. 100% do bem. Um. Oxe. Né? Tarefa feita. É, na próxima eu vou botar dois e um segurança. Não sabia que tinha segurança, mano. Não sabia que tinha segurança, mano. Mas você tá morto? Eu sei. Tô esperando os cara, né? Pô, mas esse modo spec é muito ruim de andar morto, mano. Passos, entra na porta da direita, destranca. Porão em cima. Cap, eu tava confiando em ti. Eu juro. Eu tava confiando em ti. Eu tava... Nossa, cara. Tô muito triste. Atravessa a parede? Não. Dino, você vai matar. Eu só fiz tarefa, irmão. Eu não falei nada. Você tá vendo, né, Biti? Você tá vendo o meu pedido ali andando fazendo porra? Don't be sus. Ô, plano de saúde dessa empresa é uma bosta, hein? Os cara tá... Ô, Remy e Flynn, para! Vamo ter que fazer greve, mano. Ah, mandando a Réion. Ah, não. Fazer greve não, velho. Vamo ter que fazer greve, mano. Plano de saúde dessa empresa é muito lixo. Desculpa. Escuta aqui. Ué, a gente aqui tá tentando fazer aqui um plano, tá bom? Pra todos conseguirem aí, conseguir uma promoção no final do mês. Mas tá 68% que vocês respondem ali o slide que eu preparei. É, eu já fiz toda a minha tarefa do grupo. Eu queria que o grupo pudesse também cooperar. Cê não fez nada, irmão. Tô tudo bem. Tá, agora me mama. Não deu de fácil. Eu já fiz todas as minhas testes. Só eu que estarei com essa mesa. Olha só. E eu vou fazer um café. Tô não pra cobrar nós. Ele nem é o chefe, mano. Vai se fuder. É, mano. É, vai tomar no cú, mano. Quem que não fez ainda? Vota nele. Vota nesse engraçadinho. Vota nesse engraçadinho. Vota nesse engraçadinho. Isso. Vota nesse garçadão aí, porque ele acha que eu... Vota no garçadão aí. Vota nesse garçadinho, cara. Vota nesse garçadinho. Vota nesse garçadinho. Bate na mesa, joga ele fora. Vota nele também, mano. É verdade, é verdade. É isso aí, tchau pra vocês. Você não vai cagar, velho. Processa, processa. Processa lá embaixo, lá. Ah, cara. Não, não era agora, no caso. Vamos para a tarefa. O próximo que apertava... Ai, mano. Vão trabalhar, seus vagabundos. Não faz nada, mano. Ah, sei que eu não trabalho. Ai, Remi, deixa o Flynn. Ai, gente, calma aí, que os gatos estão... Vai, Remi, vai embora, vai. Expulso. Quer ser expulso? Quer ser expulso? Você tem que pensar nos seus atos, tá? Porque tem certos atos que não são aceitos bem por mim. Ele não foi expulso, ele não quis sair do quarto. Ah, dá um horário para abrir a porta. Agora eu entendi. Tem um tempo para abrir a porta, não sabia, mano. Cara, tinha que ter um botão, a não ser que ele exista. Tombe sus. Para que é que serve essa porra, esse cartão aqui, mano? O Cap, arrumando as correspondências, mano. Ai, velho. Queijo. Tem que fazer tarefa, mano, que eu tô fazendo aqui. Mas você não precisa da faca? Para passar no queijo? Vx, pelo amor de Deus. Será que tá faca, Vx? Não! Socorro! O Vx é louco! Calma, tem um duto aqui, dá para entrar? Ah, é as vens, igual no Among Us. Mas Remy, você tá com o demônio no corpo? Hein? Tá com o demônio no corpo? Deixa seu irmão lá, deitado, mano. Deixa teu irmão lá. Tá com o demônio no corpo, esse gato, mano. Ai, gente, que preguiça. Eu tenho que ficar andando perto dos caras, né? Pô, tinha que ter uma câmera aí dos diretor, né? Tá mó preguiça ficar procurando os caras. Onde é que os caras estão, mano? Ops. Achou. Cara, vocês são muito ruim, velho! Não é possível, vocês são muito ruim, mano! Eu fiz muita tarefa, não acaba muito essa tarefa, mano. É verdade! Meu Deus do céu. O cara, penetraram os piores trabalhadores do bagulho. Ai, velho. Desculpa, desculpa. Cadê policial? Desculpa, mano.